Aê! DJ Mandrake, 100% original Artura, o Suta, relíquia da Jelica, quem sabe sabe Aê mulher, não adianta não tem como O terror vai começar, prende, sobe, sobe, desce até o dia clarear Lá vai descer, vai subir, lá vai descer, vai subir Vai jogar o pano na xerê com a família Vai jogar o pano na xerê com a família Vai jogar o pano na xerê com a família Vai jogar o pano na xerê com a família Vai, vai! Se tu quer putaria, a tropa não amarela É só tu abrir as perna e toma Pica na xerê DJ Mandrake, 100% original O terror vai começar, prende, sobe, sobe, desce até o dia clarear Ela vai descer, vai subir Vai jogar o pano na xerê com a família Vai jogar o pano na xerê com a família Vai jogar o pano na xerê com a família Vai jogar o pano na xerê com a família Vai jogar o pano na xerê com a família Vai jogar o pano na xerê com a família Vai jogar o pano na xerê com a família Vai, vai! Se tu quer putaria, a tropa não amarela É só tu abrir as pernas e toma, pica na xereca Pinhoa 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 na xereca